Tereza Campelo foi a convidada de hoje do Bom Dia Ministro. A ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome conversou com radialistas do Brasil sobre o aumento da renda entre os beneficiários do Bolsa Família e sobre a construção de 5 mil cisternas em escolas rurais. O governo vai construir as cisternas para a captação de água de chuva em escolas públicas do semiárido e 300 atenderão comunidades quilombolas e indígenas. Veja como foi o bate-papo logo mais às 19h30 no NBR Notícias.